Bom, o negócio é o seguinte, um comercialzinho rápido aqui não é pra você pular seu nocego, espera um pouquinho, eu tô aqui com o Daniel da Skate dos Sonhos, entendeu? Beleza galera? Agora vai ter esse mundarel de shape, vai ter sempre shape lá na Skate dos Sonhos, porque muita gente me pergunta do resto das peças, eu não tenho a porra do resto das peças, eu só fabrico shape, então ó, na hora de comprar, já compra logo tudo de uma vez, se não tiver o meu shape lá e você procurar, não achou, você vai falar direto com o Daniel. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link com o direto com o nosso shape, entendeu? Senão vai ter problema pra achar, tá bom? Clicou no link e foi lá, shape do Negão na Skate dos Sonhos. E não esquece de usar o cupom, canal do Negão, entendeu? Tá aí na descrição também, é só copiar e colar o link, é 10% caralho. 10% de desconto, canal do Negão, vamos aí galera. É nóis. E aí, beleza? Me desculpa por eu estar ofegante, mas é que eu tô cansado, e talvez vai ficar uns barulhos aí na filmagem, porque tá ventando muito aqui, o microfone está ligado, né? Hoje nós vamos fazer uma disputa aqui entre pai e filho de novo, eu e o Kaique, meu filho mais velho, que acha, acha, naquela mente pequena dele, que anda melhor do que eu no bowl. Então, por quê? Porque eu gosto mais do street, eu tô sempre andando no street, ele já é bolzeiro, e aí fica toda hora me desafiando pra tirar um game. Mas nós não vamos tirar um game, porque eu já derrotei, derrotadamente ele no game. Quero derrotar, agora eu quero que vocês vão fazer uma linha, uma linha só, uma descida só, hein? Sem viadagem. Uma descida só, eu quero que vocês digam quem andou melhor. Sem editar, sem raja. Não, sem editar, vai ser diretão aqui, um desce, depois o outro desce. Firmeza? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, vota aí em quem vocês acham que andou melhor, vota em mim, de preferência, mesmo que eu não ande melhor que ele. Não preciso nem falar nada. É nóis, vai lá. Vai, não vou nem parar a edição. Isso aí, Kevin Levin. Eu quero mais dois, velho. Eu vou ver. Ah, alegra! Uh, fora! Toma, legal. Cabe de fronfê da porra, mano. Olha, olha, ainda atacou, e ainda atacou o mano do outro lado. Você viu, eu não vou cortar essa parte. Ainda atacou o mano do outro lado. Fica aí, fica aí que você vai me filmar daí. Tá legal, quer que segure? Ô, esperteza, vem pegar a câmera, né? Quer que segure? Não, não. Ele tem que segurar porque é... É a regra do jogo. É a regra do jogo. Vai. Calma aí. Cuidado, caralho, que essa porra é cara. Eu quero deixar bem claro que é 36 anos versus 16. Eu quero ver só, Kevin. Olha, olha, tremendo. Olha a demora. Olha, 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 lento que só. Parece um boneco de posto. Olha, mas baixo, nossa, lá não raso. Olha, 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 o que que é isso? Todo torto. Olha isso, mano. Fala que eu ataquei o cara, mas caiu aqui. Caralho. Parecendo uma rocha. Na última, viu? Rachou a pista, mano. Que rachou a pista do caralho. E aí, quem vocês acham que andou melhor? Porque esse moleque aqui só tem 16 anos e andou que nem uma gazela. Tá ligado? E eu com 36, morrendo, mas ainda no auge. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, moleque. Se inscreve no canal. Terminei. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e é nóis. É nóis. Tá ligada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.